Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um programa Virou Meu Mundo. Esse que vos fala sou eu, Matu e Silva, mais uma vez, olha nós aqui de novo para poder gravar esse programa. Infelizmente hoje a Dayana também não pode comparecê-la, teve um pequeno problema pessoal e aí nós estamos aqui para não deixar vocês sem esse programa pelo qual vocês são apaixonados. Então hoje eu entrevisto a jovem Maria Luísa, mas antes, roda a vinheta. O programa Virou Meu Mundo, como todos vocês já sabem, é um programa semanal que vai ao ar todos os sábados. É um programinha jovem que tem aí pautas culturais, pautas jovens, pautas ligadas ao mundo nerd, mas é um programa que não entrevista só jovens, né? Entrevista toda uma galera aí que teve seu mundo virado de perna cabeça, de ponta cabeça, depois que começou a participar aqui do grupo Arte Emissão. Hoje eu converso com a jovem Maria Luísa, que vai contar para a gente um pouquinho das experiências dela com o grupo. Boa tarde, Maria Luísa, seja bem-vinda. Boa tarde. Maria, vamos lá. Primeiro eu quero te perguntar o seguinte, quantos anos você tem? Eu tenho 14 anos, faço 15 e agora em novembro. Muito bem, 14 anos. Como que foi, assim, como que você descobriu o grupo, Maria? Como que você ficou sabendo do grupo? Então, foi logo no início mesmo, no primeiro teatro, né, Paixão de Cristo. E eu descobri, graças à minha avó, né, que ela falou que tinham pessoas que estavam precisando de alguém para participar de uma dança que teria na apresentação. Então, eu acabei vindo, né, para quebrar esse galho, por assim dizer. Entendi. É, porque, na verdade, logo no primeiro momento você não foi atriz, né? Você foi bailarina do grupo, né? Você fez ali, naquele primeiro momento, se eu me lembro bem, porque depois disso a gente já fez tantas peças, mas você fez ali uma das dançarinas de Herodes, não é? Que abria a Bacanal de Herodes, ali, a cena de Herodes logo no primeiro momento. E aí, como que foi, assim, para você esse sentimento? O que você sentiu quando você participou desse primeiro momento? Na primeira dança, eu fiquei muito nervosa. Confesso que eu fiquei muito nervosa, porque é um negócio novo, né? Eu não era acostumada a me apresentar na frente das pessoas. Eu acho que não sou muito acostumada. Mas, foi muito nervosismo, né? Por assim dizer, eu fiquei bastante nervosa. Mas, eu estava com o pessoal ali, eu sabia que o povo ia entender, então, eu fiquei mais tranquila. Mas, foi bem nervosa. E, depois desse processo, você acabou participando, né, de outros momentos, né? De outras peças e teve outros personagens. Qual foi o personagem, assim, que mais te marcou? O que mais me marcou foi... Eu acho que foi a mesma filha, que a gente fez o Iniminho Salgado. O Iniminho Salgado. Eu acho que foi o mesmo, porque foi um papel bem... Que eu gostei bastante de fazer, sabe? Foi um papel que me marcou bastante de fazer ele, porque eu achei um papel que encaixou bastante em mim, por assim dizer. Entendi. Era um papel muito desafiador, que era um conflito familiar, né? Que envolvia ali uma mãe que não tinha muito tempo, né? Um pai que não tinha paciência. E uma filha que queria fazer com que tudo isso desse certo, né? Acabou ficando com esse peso de fazer com que tudo desse certo. E não conseguiu muito, assim, êxito, né? E aí só vai ter êxito lá no final da peça, quando a gente entende o porquê de tudo aquilo, né? É bacana, muito bacana essa sua experiência. Você tem uma média de quantos personagens você já fez aqui no grupo? Eu acho que eu fiz cinco, por aí, eu acho. Cinco para mais, por aí. Bacana. E como é que é para você, assim, ter cinco personalidades diferentes nesse período que a gente fez essas peças? É desafiador. Tem que mudar cada vez. No teatro, tem que mudar de personalidade. Mas, no tempo, a gente vai acostumando, vai aprendendo como lidar direito com essas personalidades que a gente vai criando. E a gente vai acostumando. É, tem que acostumar, né? Não tem outro jeito. Maísa, peraí que a gente já... Ô, Maísa, ó. Maria Luísa. É porque, recentemente, a Diana entrevistou aqui a Maísa e quando eu não estou aqui, eu estou aí atrás das câmeras, né? Ela mesmo já gravou uns stories esses dias falando sobre isso, como eu sou bravo, muitas das vezes. Porque quando eu não estou aqui, eu estou ali atrás conferindo tudo. E agora a gente vai voltar já, já, ao bate-papo com a Maria Luísa. Mas, antes, aquela dica que já é de praxe. Tenho uma dicasinha para vocês acompanharem. Acompanhem aí e a gente já volta. Olá! Para você que não nos conhece, vamos nos apresentar. O Grupo Arte em Missão foi fundado em 2018 e seu principal objetivo é evangelizar. Mas, ao longo de nossa caminhada, adquirimos experiências e hoje desenvolvemos atividades de cunho religioso e social. Com uma gama diversificada de projetos, atendemos crianças, jovens, adultos e idosos. Nossos espetáculos teatrais visam a evangelização e o despertar crítico social para as questões que nos cercam. Somos um grupo totalmente acolhedor e ecumênico. Se você acredita que pode contribuir ou somar conosco, ou ainda, se você tem interesse em aprender, vem somar com a gente nesse projeto. Bom, a gente está de volta aqui com o nosso bate-papo com a Maria Luísa, antes que eu chame a convidada de Maísa de novo, apresentador louquinho, né? Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo com a Maria Luísa. Ela vai contar mais um pouquinho para a gente da experiência dela aqui no grupo. Maria Luísa, conta para a gente o seguinte, como que foi para a sua família te ver tão envolvida nas atividades do grupo? Como é que foi para eles? Então, a minha família é bem religiosa, né? Ela costuma sempre, desde que essa igreja ficou de pé, né? Para se dizer, a minha avó já estava envolvida e ela veio trazendo a minha família junto. Então, foi muito bom para eles, eles ficaram bastante felizes de eu começar a participar aqui do teatro, que é da igreja, logicamente. Então, eles ficaram bem felizes. Entendi. E aí, uma outra pergunta. Os seus pais te incentivam a participar do grupo, de atividades culturais, enfim, eles te incentivam? Bastante. Acham bacana você participar? Sim. E aí, uma coisa importante de se dizer aqui, né? Para todo mundo que está em casa, é que os seus pais, a sua mãe, no caso, né? Também participa do grupo, né? Ela é uma atriz também do grupo, participa. E eu já disse isso aqui há uns tempos atrás, que o fato do pai e da mãe participar não significa que eles incentivam os seus filhos, tá, gente? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, é completamente diferente. Mas aqui nós temos a exceção da regra, que no seu caso, a sua mãe te incentiva bastante, né? Você a participar. Agora, conta para a gente o seguinte, Maria Luísa, o que mudou no seu mundo, assim, depois que você começou a participar do grupo, assim, o que mudou aí na sua rotina, na sua vida? Ai, mudou bastante, né? Porque antes eu... Vou ser sincera, eu não costumava participar muito da igreja, eu não era... não estava aqui, muitas vezes. Então, depois que eu comecei a participar do teatro, eu comecei a frequentar mais um pouco a igreja e escutar um pouco mais a palavra, né? Fiquei um pouco mais atenta. E... É, também animava bastante, disse que tinha ensaio, era muito bom quando tem ensaio, que a gente fica animadinha pra vir. Então, eu acho que isso mudou bastante, deu... Começar a vir mais, né? Dá pra dizer, então, que seu mundo virou de ponta cabeça depois que você começou a participar do grupo, né? Sim. E foi bom pra você? Foi. Bacana. A gente tem aqui agora, né, esse quadro que você até, inclusive, chegou a participar dele, né? Você deu uma dica, que é o quadro Dica de hoje, você deu essa dica, no entanto, naquela semana que você deu a dica, a gente teve um contratempo, né, com os nossos equipamentos, aqui a gente sabe que fazer coisas online, gente, a gente tá sujeito a este tipo de coisa. Maria Luísa trouxe uma dica maravilhosa de um livro que ela leu e tal, 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 e aí gravou o quadro Dica de hoje, mas, infelizmente, nesse dia, nós tivemos um problema nos nossos equipamentos e aí ficamos sem. Perdemos alguns terços, enfim, que estavam já prontos no computador e a gente, por esse equívoco aí que deu nos nossos equipamentos, a gente acabou perdendo a dica dela. Mas eu queria que você aproveitasse a oportunidade e desse a dica do livro que você trouxe aquele dia hoje. Já vamos aproveitar aqui e já vamos dar a dica do livro hoje. Eu vou pedir pro pessoal da produção, produção, me ajuda aqui, fazendo favor, a pegar aqui o livro, fazendo favor, que tá aqui na mesa, que aqui é produção maravilhosa, aqui é produção, é outro livro. Produção resolve tudo pra gente. Tá aqui, produção, o livro. Isso, muito obrigado. Olha que rico o pessoal da produção. E aí eu já vou aproveitar pra pedir pro pessoal da produção já jogar nessa outra câmera aqui, que aqui a gente também é rico, querido. Pra já jogar nessa outra câmera aqui pra mostrar aqui de pertinho o livro pro pessoal de casa. Tá dando pra ver? Como é que é o nome do livro, Maria Luísa? É o tatuador de arte verde. Muito bem. Deu pra todo mundo ver em casa? Ó, pertinho aqui. Enfim, depois a gente deixa aí nos comentários, na descrição do vídeo também, o nome do livro, né? O nome do autor, pra vocês, se tiverem interessados, procurar aí numa livraria pra poder ver. Mas conta pra gente, pro pessoal que tá em casa, dá um resumo aí, só não dá spoiler, que é pra incentivar o pessoal de casa a ler. Mas dá uma dica aí do que é o livro, do que é que se trata pra instigar o pessoal em casa a procurar pra ler. Então, esse livro, ele é mais pras pessoas que gostam de entender um pouco mais sobre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Na época do, sabe o nome, né? Do bigodinho, que aqui não é muito bom de falar os nomes. É, é o inominável, ele é igual o Valdemar, que é bom não nominar. É bom não falar, mas ele é um livro exatamente se trata nessa época, se trata nos campos de concentração, tanto que o livro carrega o nome de um desses campos de concentração, que era Auschwitz, que é um dos, talvez, um dos maiores campos de concentração que exterminava pessoas nessa época. E basicamente, esse livro conta sobre o Leon, que é um cara que ele é levado pra esses campos e lá ele é obrigado a trabalhar. E ele acaba que, por uma coincidência, ele acaba virando um tatuador e ele tem que marcar a vida daquelas pessoas que passavam por aquele campo eternamente. E basicamente, esse livro, ele conta a viagem, essa grande caminhada do Leon, que foi naqueles campos tão terríveis, onde só tinha mortes e coisas ruins e nada de bom vinha dali. bacana. Então, tá aí o tatuador de Auschwitz pra você ver em casa, pra você ler em casa. Vai, procura uma livraria. A gente viu nesses tempos de pandemia o quão é importante, né, a cultura de modo geral, a literatura, a música, a dança, né, os filmes. Então, tá aí uma dica maravilhosa. Agora sim, foi ao ar a dica pra vocês acompanharem aí, pra vocês verem, não perderem essa dica. inclusive tem dica minha, tá, tem um programa da Daena que tem dica minha aí e eu também indico um livro atemporal, na verdade, que também se passa na Segunda Guerra Mundial, escrito pelo Augusto Cury, um livro maravilhoso, chorei horrores lendo o livro. Dei aí a dica, vão acompanhando aí o programa da Daena que em algum momento vai chegar esse programa e vocês vão acompanhar aí essa dica do meu livro, né, preferido, um dos livros preferidos que eu tenho também, que eu também dei dica aí. Vocês estão achando que não? Aqui, minha filha, eu venho, eu roubo a cena, eu faço o programa dos outros, eu dou dica no programa dos outros aqui, não tem outro jeito. Maria Luísa, eu quero te agradecer pela sua vinda, pela oportunidade de ter te entrevistado aqui nesse dia. Espero que você volte num outro momento pra participar junto com a Daena, né, que é a mentora aqui, né, desse momento, desse programa. queria que você aproveitasse a oportunidade, já que participar do grupo foi tão bom pra você, assim, virou tanto, né, o seu mundo de perna-cabeça, de ponta-cabeça, sua rotina, que você deixasse uma mensagem, uma dica pro pessoal que tá em casa assistindo a gente hoje, que você deixasse alguma mensagem, alguma dica pra eles que estão em casa, as nossas câmeras, os nossos microfones estão abertos, fique à vontade. Fala, querida, com coragem, fala qualquer coisa, convida o pessoal pra participar, se foi bom pra você, provavelmente vai ser bom pra quem tá em casa, então, manda ver. Eu acho que seria uma boa mesmo chamar o pessoal pra vir participar, porque realmente foi uma experiência muito boa, então, eu acho que seria legal as pessoas aí de casa, quem estiver aqui mais próximo da gente, vir aqui pra experimentar, né, ver como que é a experiência de participar e um teatro e se gostar, perfeito. Ficar, né? Eu gosto que vocês falem, porque assim, pra mim é muito complicado falar, obviamente, a gente tem que puxar saco daquilo que a gente faz, mas eu gosto que vocês falem, porque quem não conhece vocês, passa a entender que na verdade, por exemplo, você quando chegou aqui, você quase não falava, né? A sua voz quase não saía, sua voz era muito baixinha, a gente quase não te ouvia falar e depois de um período, a gente passou a perceber que agora você fala, A gente consegue te ouvir, você já não tem mais tanta vergonha, óbvio, a gente tem sempre aquela timidez, é sempre o novo, né? É sempre assim, é muito complicado, né? A gente fica naquele medo, mas hoje você fala, a gente consegue te ouvir, você decora bem os textos, você se porta bem na frente da câmera, né? Então, tudo isso foi graças a esse processo mútuo de aprendizado que a gente foi criando, ensinando vocês e aprendendo, então, eu acho bacana quando vocês chegam aqui e falam isso, porque é legal, mostra para o pessoal que está em casa que a gente pode sim perder a vergonha, a gente pode aprender a decorar um texto, não precisa ser uma atriz global para poder fazer isso, eu espero que todos vocês que estão aqui nesse grupo cheguem um dia a ser atores globais, mas todo mundo começou de baixo, né? Ninguém começou de cima e tal, tal, tal. Então, agradeço você e a sua presença, volte mais vezes, tá? Para participar com a gente, para dar dicas, eu sei que você é uma pessoa que lê muito, então, leia outros livros e traga outras dicas aqui para aguçar o pessoal que está em casa, para a galera também aprender a gostar aí da leitura. Obrigado, viu? De nada, só chamar que eu venho. Então, tá jóia. Bom, galerinha, esse foi o programa Virou Meu Mundo desse sábado, nós esperamos vocês no próximo sábado, sempre às 16 horas, então, todos os sábados, 4 horas da tarde, a gente está aqui reunido no programa Virou Meu Mundo trazendo sempre esses assuntos, fotos culturais, assuntos jovens, assuntos nerds, né? Jogos, animes, filmes, livros, enfim, e você é sempre o nosso convidado. Se você gostou do programa de hoje, curte, compartilha, deixa aí o seu like, seu joinha, põe aí nos comentários o que você gostou, deixe também sugestões nos comentários, isso é sempre importante contar com a participação de vocês aqui no nosso programinha Virou Meu Mundo. Um beijo grande para vocês e até o próximo sábado.